Existe uma coisa que se chama o processo nutricional alimentar de todos os cães, né? Cães que ingerem muita proteína, isso até é baseado em estudos, tá? Então, mais proteína tendem a ser cães mais agressivos. Em estudos, feito com cães em etologia, que é vivendo no seu ambiente natural. O que é a ingestão de mais proteína? Carne, tá? Mais proteína, mais carne. E por que esse cachorro tende a ser um cão mais agressivo? Porque ele tem que proteger aquele local que tem carne. Aí, se você pegar cães que têm uma ingestão maior de carboidrato, eles têm mais energia. Igual a gente come doce. Então, se o seu cão tem uma alimentação com mais carboidratos, com mais desses tipos de nutrientes, né? Ele vai ter muito mais energia do que se ele comesse, sei lá, uma alimentação com menos nutrientes ligados ao carboidrato.